Olá meus amores bom dia para quem está assistindo a nossa aulinha de manhã boa tarde para quem está assistindo a nossa aulinha à tarde tá bom hoje a tia Fran trouxe mais uma aulinha super legal com uma brincadeira que vocês vão amar estão preparados hoje é muito fácil nós vamos precisar somente de pecinhas de encaixe bloquinhos de montar certo vamos precisar de folhas a 4 a tia usou duas e vamos precisar de pincéis tá vou já mostrar para vocês como preparar a nossa brincadeira vamos lá prontinho meus amores já organizei aqui a nossa brincadeira certo primeiro vocês vão ter que colocar as pecinhas de montar em cima da folha a 4 certinho e vão contorná-las de acordo com a sua cor tá certo por exemplo essa é que cor azul muito bem então eu vou contorná-la de azul dessa forma aqui ó certinho já vou tirá-la e colocar aqui do lado tem mais uma azul vou contornar é isso vou tirá-la agora vamos contornar as pecinhas que tem a cor verde muito bem assim assim contorna tira ela tem mais algumas aqui faz o contorno segura bem firme a pecinha para ela não escorregar enquanto você passa o pincel pronto mais uma verdinha aqui pequena pronto pronto e mais uma aqui prontinho agora nós vamos contornar as pecinhas que tem a cor vermelha muito bem deixa só a tia terminar de organizar aqui as verdes pronto agora vamos para as vermelhas tá certo não tem problema se passar um pouquinho contornem todas as vermelhas usando o pincel ou lápis de cor vermelho e vermelho mais uma aqui e mais uma aqui e mais uma aqui e pronto contornei todas as vermelhas e agora está faltando só as pecinhas da última cor que é amarela muito bem vocês vão pegar o pincelzinho amarelo e contornar as peças amarelas e dessa forma aqui e isso vai tirando quando terminarmos a gente vai passar o pincel mais uma vez para para fortalecer o traço e pronto já risquei todas as peças elas estão aqui do lado e agora vou riscar mais um pouco para fortalecer o tracinho para eu poder enxergar bem direitinho certo prontinho agora que a gente já arriscou o contorno das peças e elas estão aqui ó embaralhadas é muito fácil você vai ter que pegar cada uma delas e encaixar no espaço certinho que combine certinho com ela certo peguei aqui a primeira amarela será que é daqui não será que é aqui não mas porque aqui não é amarelo ah tá mas esse espaço o espaço aqui é maior não é mesmo então ela é daqui muito bem e assim você vai encaixando todas as pecinhas tá você pode encaixando primeiro as amarelas ou pode encaixando ou pode encaixando as amarelas as verdes as vermelhas as azuis todas misturadas certinho é muito fácil né é muito fácil né olha só já coloquei todas as amarelas agora eu quero as vermelhas essa pequenininha será que ela cabe aqui não é vermelho mas o espaço é maior muito bem aqui isso mesmo tem mais uma pequenininha que eu vou encaixar aqui e assim eu vou encaixando todas as pecinhas certo meus amores vocês podem desenhar quantos vocês quiserem tá agora eu vou para as verdes ou será que ainda tem um espaço vermelho tem ainda tem um espaço vermelho aqui agora sim posso ir para as peças verdes muito bem aqui mais uma mais uma mais uma e finalmente vou para as peças azuis eu só tenho duas então é uma aqui e outra aqui fácil né meus amores e aí meus amores vocês gostaram da nossa brincadeira com as pecinhas de encaixe com as pecinhas de montar espero que vocês tenham gostado tá bom lembrando que vocês podem repetir essa brincadeira várias e várias vezes tá certo podem se divertir bastante aí junto com a sua mamãe junto com o seu papai junto com seus irmãos se você tiver tá certo muito fácil de fazer em casa não esqueçam de tirar fotinho do filho de vocês fazendo atividade mandar lá no e-mail da nossa turma certinho mamães e papais um beijo e até a próxima aula meus amores tchau 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 A CIDADE NO BRASIL